No Santa Mônica, na rua José Carrijo, o veículo pode descer, só não pode subir mais. Foi colocado até placa informando, mas tem motorista ainda sem entender o porquê das mudanças. Já está trazendo confusão. O problema é falta de informação. A mudança na via, que agora é de mão única, começou a valer no início do mês, por causa da instalação do corredor de ônibus da Segismundo Pereira, que terá 6 km de extensão. Outras vias também sofreram alterações. Foi o caso da rua Licídio Paz, que também liga a avenida. Aí a Adriana, que sempre fez o percurso, se descuidou e cometeu um erro. Eu faço esse caminho duas vezes por semana para ir para a academia, fiz normalmente e entrei na contramão. Aí uma pessoa jogou o farol, foi quando eu percebi que eu tinha feito errado, eu virei, ainda agradeci a pessoa. Ele comentou comigo, falou, olha, a mudança é recente, as pessoas não estão sabendo ainda. E aí fiz o outro caminho. Ela não discorda da mudança, só defende que era preciso avisar melhor os motoristas. A gente está habituado a fazer os mesmos caminhos e não percebe a sinalização. Ela existe, tanto a vertical quanto a horizontal, mas o hábito do motorista é muito grande. Então acho que faltou talvez uma comunicação além da sinalização das placas e da rua. Uma sinalização de faixas, uma sinalização de conversar com os moradores, com os vizinhos. Alguns minutos parados na rua e veio o primeiro flagrante. O carro segue pela Licídio Paz, sentido Segismundo Pereira. O acidente aí vai ser constante, ou seja, não melhorar a sinalização. Rua Sebastião Rangel. Aqui continua a mesma coisa, pelo menos nesse trecho. O motorista pode descer e subir. Inclusive lá em cima ele vai encontrar com a Avenida Segismundo Pereira. Eu vou te mostrar o que mudou. Ele continua podendo subir pela Rua Sebastião Rangel, logo depois que ele sair lá da Segismundo Pereira. Mas aí ele vai cair aqui na Avenida Ana Godói de Souza. O que mudou foi o seguinte, se ele quiser descer pela mesma rua Sebastião Rangel, já não pode mais. Veja só, tem uma placa. E aí muita gente tem confundido. Olha aí, no trecho o primeiro carro segue sem preocupação. Instantes depois vem um segundo, um terceiro e um quarto veículo em 10 minutos de reportagem. O secretário interino de obras afirma que será feito um trabalho de conscientização. Me parece que vão ser feitas 16 intervenções. Estão ainda sendo feitas colocando as placas. À medida que for concluindo essas placas, a CETRAN vai se responsabilizar de passar essas informações através do planfledo, educando o pessoal e orientando. Com a alteração nas vias veio outro problema. As ruas foram pintadas e apenas um lado da via ficou com o estacionamento. Mas tem carro parado dos dois lados. Isso pode? Hoje, algumas vias têm mão dupla. Provavelmente ela vai passar para ser mão única. Então vai ser mantido o estacionamento provavelmente do lado direito. E do outro lado não? Do outro lado provavelmente vai ser o fluxo de veículos. Vai ser informado também através de placas? Vai ser informado. Às vezes que tiver placa de proibido estacionar, por algum motivo, carga e descarga, vai ser colocado.